A minha pesquisa, eu convidei três outros coreógrafos paulistanos também, que atuam aqui em São Paulo. E que eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com eles antes. E a ideia é que esses artistas me provocassem de modos diferentes, para que eu operasse o meu trabalho em dança, eu trabalho com improvisação, então para que isso afetasse mesmo o meu modo de operar a improvisação e eu pudesse abrir novos caminhos, novas possibilidades de continuidade da minha pesquisa depois desse contato com esses artistas que trabalham de forma muito diferente da minha. Foi isso, correr esse risco mesmo para mudar, para me jogar em outros lugares. É isso, correr esse risco mesmo. 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 Um momento de muita liberdade com a minha pesquisa. Foi a coisa mais, a palavra que me vem assim mais imediata, de forma imediata. Eu tive muita liberdade de fazer o que eu achava que era importante para mim nesse momento da minha carreira, da minha vida como artista. E inaugurou um momento novo, eu acho, na minha pesquisa. Esses encontros são momentos de discussão que normalmente a gente não tem tempo aqui em São Paulo, ou não tem oportunidade mesmo de poder encontrar e trocar artistas e intelectuais que trabalham com dança. Então, isso é de extrema importância para discutir e também o encontro mesmo. Poder ver o trabalho do outro, apreciar o trabalho de outros coreógrafos do Brasil inteiro, que normalmente você não teria oportunidade de conhecer, porque é muito difícil a gente estar viajando pelo Brasil, que é muito grande, e ver o que está sendo produzido em dança por aí. Então, é uma oportunidade única, eu diria, poder ver todo mundo reunido aqui. O trabalho das pessoas, dos artistas, né?